A Stacone no Terra, ao vivo A Estrada, quando fecho os olhos, tentando te esquecer Minha mente gira e os meus sonhos me levam até você E quando acordo, vejo que nada mudou A sua ausência e o meu silêncio é tudo o que restou Cada vez que eu pensei em te dizer Você não me ouviu, você não falou e nem sequer tentou me entender Já briguei com tudo e já fiz quase tudo pra não te perder Mas acho que dançou, acho que tudo gira em torno de você Eu não quero mais saber, eu não quero mais pensar Eu não quero pensar em nada Eu não quero mais te ver e não tente me entender Você já ficou na estrada Eu olho lá fora, falta um pedaço de mim Que você levou quando foi embora sem se preocupar Sem dizer adeus, não posso acreditar O mundo dá voltas, mas não volta pro mesmo lugar Mas não podia evitar Daqui pra frente tem que ser assim Vou me levantar, vou tirar o tempo pra cuidar de mim Também não quero ouvir sua voz Chegou minha hora de viver Porque da minha nova história você não verá o fim Eu não quero mais saber, eu não quero mais pensar Eu não quero pensar em nada Eu não quero mais te ver e não deixe me entender Você já ficou na estrada Eu não quero mais saber, eu não quero mais pensar Eu não quero mais saber, eu não quero mais pensar Eu não quero pensar em nada Eu não quero mais te ver e não deixe me entender Você já ficou na estrada Eu não quero mais saber, eu não quero mais saber, eu não quero mais saber